Gustavo Lima se declara em foto com a família restituída e agita o web. É isso aí sertanejados, que semana abençoada para os fãs do casal mais famoso do sertanejo. Então já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós, então bora lá. Olha só, temos que reconhecer uma coisa, gente. Algumas vezes alguns fãs pegaram no pé do Gustavo por não comentar e curtir nas fotos da Andressa Suíta. Então temos que trazer aqui para vocês reconhecendo o que ele fez. Olha só o que aconteceu. Após a Andressa postar a foto com a família, como mostrei para vocês aqui no canal neste domingo, o embaixador além de comentar na publicação, também postou a foto em seu perfil para todo mundo ver. O mesmo comentário que ele fez ali, ele usou como legenda em sua postagem. Entre aspas, família, escreveu o cantor entre dois corações. A foto é claro, tomou conta da web e rapidamente milhares e milhares de comentários surgiram, felizes com o momento. Entre aspas, que família linda. Deus abençoe vocês ainda mais, escreveu o cantor Jonas Esticado. O padre Marcos, que fez o casamento do casal, também comentou, entre aspas. Deus é bom o tempo todo. Deus abençoe filhos queridos. Tiago Brava, sempre zoando ali, disse que é tempo de família. E a Eliana deixou corações nos comentários também. Galera, foram muitas mensagens de famosos, também como o Fernando, do Fernando Sorocaba, o Lucas Guimarães, casado com o Carinhos Maia. Enfim, muitos mesmo, é difícil até de falar tantos. Foi a foto mais falada do dia, assim como o show do final de semana, que foi maravilhoso. Finalmente, né galera? E nós seguimos aqui, sempre atualizando vocês com as notícias em primeira mão. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha!